Olá pessoal, meu nome é Anderson Silva, sejam muito bem-vindos ao meu canal e estamos aí há quase 60 dias na quarentena. Queria pedir, começar esse vídeo já pedindo pra você se inscrever no canal. Provavelmente você deve estar vendo esse vídeo no celular, então vira ele aí, aperta em inscrever-se, já aproveita e ativa a notificação, se puder já deixar seu like também. Eu tô aproveitando esse tempo de quarentena pra estrear aqui, na verdade, um quadro novo, que é um quadro de react. O react, pra quem não sabe, é onde você reage algum vídeo, alguma coisa que você viu. Só que pra ele dar certo, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Então a gente vai combinar o seguinte. O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar aqui no comentário qual o vídeo, mas ele tem que ser relacionado à moto. Aí pode ser uma reportagem, pode ser algum outro canal, pode ser uma notícia, pode ser aí qualquer coisa relativa à moto que vocês gostariam que eu visse e reagisse a esse vídeo. O mais votado é o que eu vou fazer o próximo react. Então pra estrear esse vídeo hoje, eu vou fazer um react do meu primeiro rolê. Não foi nem o rolê, foi a primeira vez que eu andei e filmei com a moto em São Paulo. Isso fazem quase quatro anos, foi gravado dia 21 de junho de 2016. Estamos aí agora em praticamente 1º de julho de 2020. Então vai fazer quatro anos quase. Vamos ver quais foram as merdas que eu falei, qual era a minha impressão lá, o que mudou de lá pra cá. Provavelmente muita coisa. Mas então vamos lá, acompanhem comigo. Espero que vocês gostem. Olá pessoal, meu nome é Henderson Silva, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu resolvi dar uma saídinha aqui com a Branquinha pra testar lá no trânsito. Ai mano, Branquinha. Na época eu assistia muito vídeo de motovlog e a galera dava nome pras motos. Ainda bem que eu abandonei. Que vergonha, velho. E vou falar, viu? É uma bosta. Bom, tá bom, vai. Não é uma bosta, né? Podia ser melhor, na verdade. Esse é uma bosta aí. O que eu recebi de comentário pesado aí, porque eu falei isso aí, cara. Galera, você não sabe pilotar aqui, mas não é uma bosta. E é verdade, eu não sabia pilotar mesmo e a moto não é uma bosta, não é uma bosta andar com ela no trânsito. Realmente é falta de prática. Apesar de eu ainda ser partidário da ideia de você ter uma moto menor pro dia a dia. Mas pra quem não tem condição de ter duas motos, a Street sem dúvida nenhuma é uma moto que casa bem o dia a dia com o final de semana. Aqui realmente eu não sabia pilotar nada, nada, nada. A Street Triple, ela é uma moto super leve, se comparado aí com outras Naked, mas ela tem um problema muito grande de espaço, porque ela tem as setas, né? As setas dela aqui embaixo, ela é super... Eu tava falando, olha a groselha, eu tava falando de que ela é ruim de passar no trânsito por causa da seta, mano. Olha esse retrovisor, velho, essas duas orelhas aí, que batem na altura do retrovisor dos carros, eu tô falando de seta. Ah, feio, mano. Super larga, então ela não passa em qualquer lugar, igual a Phaser passava. Falando de seta, é o retrovisor que eu quis dizer, provavelmente é o retrovisor que eu quis dizer. O retrovisor da Street, ele é bem largo, ele pega bem na altura dos retrovisores dos carros, dependendo do corredor, é ruim de passar, viu? E ela não esterce tanto quanto a Phaser, obviamente, né? Isso é verdade, nenhuma Naked ou nenhuma Esportiva vai estercer tanto quanto uma moto pequena, né? Então assim, não dá pra fazer toda e qualquer graça que a gente queira fazer, tipo, pra passar em qualquer canto. Isso eu digo que é meia verdade. Se o espaço for curto, realmente você não consegue passar. Mas isso é um negócio que você ganha prática, depois que você começa a andar. Que a moto, você consegue sentir um pouco mais a moto, qualquer canto, velho, você consegue dar um jeito de passar. Obviamente, se for muito apertado, é como eu comentei, você não vai conseguir, mas faltava muita prática minha aí. O que eu tenho achado dela? Na verdade é uma moto bem bacana. Continuo achando isso, uma bela de uma moto. Anda bem demais, mas ela trepida muito. Isso é um detalhe interessante, e eu cito isso com a Daytona também. A Street, a Daytona, não sei se todas as tráufes, tem regulagem de suspensão. Isso também pode ter sido uma questão por causa do pneu, porque eu não sabia andar, mudar a calibragem, enfim. Mas eu realmente sentia muito, qualquer desnível no asfalto, ele passava demais pra moto. Vocês vão ver aí no vídeo como trepida pra caramba. Então, se comparado aí com, também com a minha antiga moto, a branquinha aqui, ela trepida muito. Vamos lá, enquanto você tá num corredor largo, tá tranquilo e tá favorável, né? Desde que os caras não façam as cagadas, tipo essa aí. No corredor apertadinho, uma bosta. Ó como trepida, mano. Você é louco. Olha os buracos aqui, ô prefeito, viu? É, os buracos continuam a mesma coisa, as estradas e as ruas brasileiras aí, as avenidas. Puts, grilo, viu? Mano, como eu era prego pilotando. Olha, mano, caralho. Vocês viram? Acho que o cara do carro pegou o ponto bem, o ponto cego dele na hora que o motociclista tava saindo lá, ó. Olha, mano, caralho. Lembrando que essa aqui é a minha primeira moto 600, né? Na verdade, minha primeira moto de... Eu não vou dizer grande cilindrada, né? Mas porque eu tava numa phaser. E aí, mina? A aceleradora ali é da direita, você sabe, né? Falou piloto. Nossa, pilotava demais. E eu tô pegando o jeito da moto ainda, né? Eu não tô arriscando muito. Claro, na reta dá pra fazer uma graça, mas na reta é fácil, né? O problema é fazer curva. E eu lembro que nessa época, acho que o primeiro rolê que eu fiz, cara, eu não sabia fazer curva. Porque o Detran, no final das contas, não te ensina nada. Peguei muita dica com o pessoal que comecei a andar, viu? Ah, outra coisa que eu queria comentar, pessoal. O barulho do escapamento que vocês estão ouvindo aí, isso aqui, então, é um GP Carbon Carbono, da GESCAP. Não sei se vocês sabem, o GESCAP GP é um escapamento que foi muito utilizado. Eu ainda vejo bastante dele por aí. Ele é fininho, assim, vejo bastante Triumph, inclusive, com ele. Acho que, se não me falha a memória, fizeram três modelos. O GP, que era todo preto. O GP Carbon, que era só a pontinha de carbono. E esse que eu tinha, que era o GP Carbon Carbono, que ele era inteiro de carbono. Acho que era mais estético. Mas é um escapamento que você vê muito por aí. Eu garanto pra vocês que eu já ouvi ele em vídeo e tô ouvindo ele pessoalmente. O barulho em vídeo não é tão alto quanto o barulho dele pessoalmente. Se você estiver pensando em comprar um escapamento, recomendo que você tente ouvir de alguma moto, de algum conhecido, alguém, pessoalmente. Porque qualquer vídeo que você vê aí de escapamento não transmite realmente o barulho que faz. E eu conheço gente que já se arrependeu porque não era o que esperava. Ah, comprou, vi um vídeo. Ah, comprei. Eu achei coisa. Era muito alto, era muito baixo, era muito fino. Enfim. Vontade de andar aqui, não tem lugar pra andar, né? Ô, meu Deus. Olha quanto lugar tem pra andar aí. Mesmo no trânsito, direita e esquerda, eu tô falando que não tem espaço pra andar, cara. Como é que não tem espaço pra andar aí? Olha isso aí. Ah, mano, que cabaço. Não que eu recomende esse tipo de pilotagem, ainda mais se você vai e volta pro trabalho. Cara, meu estilo de pilotagem aí pro que é hoje, puta, que diferença. E eu acho que inclusive por isso que na época tinha bastante gente, algumas pessoas já tinham, na verdade, a street, por isso que o pessoal deu uma massacrada. Eu falei, nossa, mano, tem muito espaço pra andar aí. Corredor largo, moto passa tranquilo. Quando estreita mesmo, por exemplo, região de Berrine, ali é impossível de andar. Você tem que quebrar mesmo por dentro do Brooklyn, porque senão você fica preso. É verdade. Como eu comentei, tem alguns corredores, corredor da Berrine, corredor da 9 de Julho. Cara, os caras apertaram tanto os corredores que é muito ruim. Até gente que tem moto pequena tem dificuldade pra passar. Se você não pegar o corredor de ônibus pra dar um miguezinho, você fica parado igual o carro. E outro, o problema de moto grande no trânsito também é isso aqui. É terceira e quarta marcha, que é o que tem pra hoje, porque não tem onde correr, não tem onde acelerar. Nossa, tô reclamando de terceira e quarta marcha. A quarta marcha da street, ela corta em 205 km por hora. A quinta, se não me falha, eu acho que 222, 225. E a sexta em 246. Eu tô reclamando de quarta marcha. Eu podia estar 205 de quarta marcha. Mas eu acho que na época o que eu quis dizer aí é que assim, você acaba subindo marcha. Nem sei se isso economiza ou não gasolina, mas enfim, sei lá por quê. Só pra não ficar com ela gritando lá, andando de primeira e segunda, o motor querendo andar mais. Eu acho que era por isso que eu andava de quarto, de terceira e quarta, por isso. Mas eu quis dizer assim, que no final das contas, condução indo pro trabalho, isso não é uma condução que você deveria fazer extremamente agressiva ou mais rápida, né? Enfim, acho que foi isso que eu quis dizer. Ela morrendo, ela esquentando. Você sabe que a street, ela não esquenta tanto. A Daytona esquenta muito. Motos esportivas geralmente precisam de bastante... O vento acaba esfriando ela, né? Você andar com a Daytona no trânsito, ela esquenta muito. Muito, três vezes mais do que a street. Porque não tem, não tem espaço, entendeu? Não tem espaço, não. Ô trânsito desgraçado, viu? Mano, como tinha espaço pra andar aí, né? Olha. E eu tava reclamando do trânsito. Tá aí um negócio interessante comentar de vocês. Eu optei por comprar moto na época que eu comprei moto, porque eu fazia MBA lá em Santo André. Trabalhava na Paulista e fazia MBA em Santo André. Saia quatro horas pra fazer prova às sete da noite, três horas pra chegar lá. Bandeirantes, tudo travado. Aff, é maria. Isso é verdade. Eu optei por comprar moto porque eu ficava muito tempo no trânsito. Esse dia que eu demorei três, quatro horas, não lembro pra chegar, foi um dia que choveu e eu pegava bandeirantes e Anchietra pra ir lá pra Santo André. É, nossa senhora, demorou muito, muito mesmo. Nossa. Depois desse dia, nunca mais, cara. Fui fazer curso, etc, etc. Legal que o... Pra quem não sabe, o curso do Detran lá, você tirar a habilitação, ele te ensina a andar de primeira, viu? Não te ensina a andar de moto, não. Não te deixam nem mudar a marcha. É, eu falei aí que fui fazer curso. Na verdade, eu não fui fazer curso. Eu não fiz curso. Aí eu fui fazer o curso lá de... O teórico e o prático pra tirar a carta, habilitação. E outra coisa que é verdade. O que o Detran faz, ele te dá um papel que você põe na carteira e que se o policial te parar, você não vai ser... Não vai ter problema. Mas aquilo ali, andar de moto, são duas coisas totalmente diferentes. Abriu. Nossa, que aceleradona que eu dei aí, hein? Nossa, de quarta marcha, sem até esse motor encher. Que vergonha. Aproveitar esses gaps. Gap, olha quanto gap tem aí, malandro, olha. E aí eu troquei de moto, e aí eu comprei a moto nessa época pra, meu, ser feliz. Chegava em 40 minutos em Santo André. 40 minutos da Paulista em Santo André. Dá pra fazer em 5. Não sei como o pessoal suporta. É muito trânsito, cara. Muito, muito trânsito. Não dá. É, na verdade eu sei como é que o pessoal suporta. Tem vários fatores, né? É perigoso. Não vou dizer que não é. Você fica fedido, você chega num lugar e você tem que arrumar cabelo e não sei o quê. Quer dizer, eu até entendo. Mulherada ali, perigoso. Ah, sem dúvida nenhuma, é perigoso, né? Não vamos discutir essa questão do perigo. Como aumentou, inclusive, o número de mulher andando de moto, hein? Pra quem não pode morar perto do trabalho, chegar rapidinho é uma bênção. Concordo. Isso realmente ninguém paga. Você ganha uma qualidade de vida e o tempo que você ganha no dia é impressionante. Bom, isso aqui então por enquanto, pessoal, só um rolezinho aqui de manhã com a branquinha aqui, a nova branquinha estreando. Mano, que vergonha. Ainda bem que eu abandonei esse nome. Sexta-feira, trânsito pesadão aqui já na Berrine, ó. Ó, isso aí eu tava voltando do trabalho. Esse, olha, dá uma olhada nesse corredor aí. Impossível de passar. Até moto pequena tem problema. Pra passar. Imagina essa moto aí do lado, ó, que tá comigo tentar passar nesse corredor. Cara, se não entrar no corredor de busão, putz, vai andar igual carro, mano. Olha a situação, gente. Ó, os carros ainda fecham. Ah, dá uma volta com a branquinha aqui, né? Minha coisa mais linda, coisa mais linda. Mano, que vergonha, velho. E aí, mais pulo, hein? Ó, soltinho ruim esse nosso aqui no Brasil. Tá louco. Então, deixa aí nos comentários. Dá pra ajustar a suspensão? Onde é que eu tava errado aí? Eu confesso que eu não sei. Não sei se é calibragem, suspensão, algum problema. Mas realmente eu sentia isso. Dá pra notar que diferença a qualidade da... Essa aí, se não me falha a memória, quando eu filmei era uma GoPro Hero 5. Ela não tinha estabilização de imagem. Então ela pegava todas essas imperfeições. Hoje, a 6, a 7, a 8. Nossa, que diferença de qualidade de vídeo, hein? Ó, uma captura de áudio tava top, hein? Mano, ó um bagulho que eu quero morrer, velho. Ó o tanto de espaço que tem do lado de lá. O cara nem pra dar uma ajudinha. Nossa, o cara quer morrer com isso, cara. Ô, tia, dá um espacinho aí. Obrigado, hein? Nossa. E os caras ouvem a moto chegando e não faz nem questão, questão nenhuma de ajudar, cara. O que é legal de moto que tem escapamentão é o seguinte. Que aí também não sabia pilotar, vai. Mas você já vem chegando, você já vem chegando bombando. Bom, bom, bom. Nossa, o nego faz assim, ó. Abre na hora. Ô, que beleza, hein? Tá falando do carro, tá, gente? Puta, eu já tô vendo que tem trânsito pra caramba. Nesse dia tava pesado, pesado. No vídeo de ida eu falei terceira e quarta. Aí eu já tô falando primeira, segunda, terceira. Tô sabendo legal. Esquenta mesmo. A Daytona esquenta muito. Muito, muito. Hoje eu não xingo mais no trânsito, tá? Bom, eu xinguei o cara de viado, nem sei se a preferência era minha ou não, né? Aliás, deixa eu ver. A preferência era minha ou não era? A preferência não era minha não. Aí, ó. Placona de pare ali. Nossa. Olha como trepida, malandro. Outra coisa. A ponte, a estalhada, tu é concreto. Eu não sei se vocês já notaram, mas o concreto, ele passa muito mais imperfeição pra moto. Aí, indiferente de regulagem de pneu, de calibragem de pneu, regulagem de suspensão e tal. O concreto, ele passa mais imperfeição pra moto do que o asfalto. Solta bem na minha cara aqui, eu perdi meu óculos esses dias, mano. Parei no posto pra abastecer, coloquei o óculos no bolso, saí com a moto. Cheguei no trabalho, cadê o óculos? Nossa, esse dia foi foda, viu, mano? Nossa, eu fiquei puto. Tinha economizado uma grana, comprei um óculos polarizado, maudim. Era top o óculos, eu gostava muito, na verdade. Sabe quando você desce, para no posto e aí, beleza, começa a trocar ideia com o frentista? Ah, não sei o que, eu coloquei o óculos aqui, tirei o capacete, coloquei o óculos aqui, beleza, beleza. Foi sair, esqueci de colocar o óculos. Mas porra, que preju. São 5 horas da tarde, numa sexta-feira, olha como tá. 6 horas então, isso aqui é um inferno. Olha como tava esse trânsito esse dia, tava pesado, pesado, pesado. Olha. Porque não dá pra andar, né? Olha essa golfeira, mano, rebaixada, olha que bonita. Dá um corte aqui, né? Nossa, como era ruim de pilotagem. Mano do céu, meu Deus do céu. Mas tudo isso aí que eu comentei, eu continuo achando que não é mentira. É uma moto pequena pro dia a dia, eu ainda acho mais negócio. Mas a Street, sem dúvida nenhuma, se você não tem condição de ter duas motos, mano, putz, você te atende no dia assim, dia a dia e no final de semana, absurdamente. Absurdamente. Aí eu era muito cabaço, ainda sou, mas putz, aí eu era muito mais. Então assim, enquanto eu não vendo a antiguinha, tem uma Phaser 2008, eu vou ficar mesclando. Venho, parte com a Phaser, parte com a branquinha aqui. Ô, minha querida, ô, coisa linda. Tá aí, eu vendi a Phaser rapidão, cara. Eu acho que eu vendi a Phaser em um, dois meses na época. Me arrependi um pouco de ter vendido, viu? Mas eu não tinha condição de ficar com as duas motos, não. Mas como vocês podem ver, ó, já não dá pra andar. Nesse caso aí, realmente, o trânsito tava bem pesado, ó. Não tem muito espaço pra você ficar cortando ou fazendo loucura. Claro, dá pra você fazer tudo quanto é tipo de loucura no trânsito. Nesse caso aí, a ida tava bem mais suave do que essa volta. A volta tava pesada. Ainda dá pra pilotar melhor que isso aí. Não precisa muito também, né? Mas tava bem pesado mesmo. Parece pouco, mas isso aqui, pra mim, significa uma hora de carro contra 10 minutos de moto. Não tem nem como optar pelo carro. Tá aí um negócio também que é verdade. Quando você tem qualquer tipo de empecilho na via, seja por acidente, sei lá, por qualquer motivo que seja, quem tá de carro, mano, se fode muito. Então, assim, é um problema muito grande. Talvez no final de semana role um rolê. Achei uma galerinha aí que tem street triple também. Fato curioso. Quando eu comprei a moto, eu não tinha com quem andar. E aí, toda street que eu via, eu deixava um bilhetinho. Oi, gato. Tudo bem com você? Me procura. Mentira. Na verdade, eu deixava um bilhete mesmo. Mas eu comentava. Eu falava assim, pô, eu sou proprietário de um grupo, comecei a montar um grupo de street e tal. Tentando procurar pessoas que gostam. E o grupo existe até hoje. E o pessoal pede pra entrar nesse grupo, hein? Pô, a gente fez uma galera, uma turma bem legal lá. Mas eu deixava uns bilhetinhos nas motos. Era meio bizarro, assim. O cara, acho que devia olhar e falar assim, what the fuck, mano? Tipo, sabe? Aliás, chegaram acessórios pra motoca, pra branquinha aqui. Chegaram acessórios. Eu não sei porquê. O pessoal me chama de horneteiro. Me parece que quem tem hornete gosta mais de dar uma emperequetada na moto. Mas eu gosto de dar uma customizada na moto. E o pessoal me tirava, nossa, tira vários sarros até hoje. Na Daytona eu não mudei muito, não. Chegaram as manópolas. Ah, não, eu comprei manopla, mas não chegou. Retrovisor chegou. Não, chegou também, comprei. Pezinho de guidão. Tudo original. Eita, acidente de moto, né? Sempre assim. Olha o motivo do trânsito aí. São Paulo tem que ter cuidado. Pior que tem muito acidente que é causado pelo motorista. Eu já vi cada coisa, velho. Mas como eu comentei, os motoristas estão mais conscientes hoje em dia com as motos. Nossa, mano. Olha como eu tava trocando de marcha. 9.000 RPM. Não, a moto não tinha quickshifter nessa época também, não. É, a bicha anda demais, mano. Cê é louco. A moto anda, sem dúvida. O piloto aí não ajudou em nada. Olha aí, ó, que belezona aí também, ó. Fornetona. Tá marrom, a gente nem vê. Volta aqui, filho. É, o cara anda bem, mas tá com escape silencioso. Escape original. O cara anda bem? De onde eu tirei esse cara anda bem, mano? Meu Deus do céu. Quer chamar atenção, né? Vai entrar pra minha quebradinha aqui também, Zona. O cara só acelerou a moto. E eu troquei de marcha em 2.000, 3.000 RPM. Bom, galera, é isso aí. Vídeozinho rápido. Pegamos um pouquinho de trânsito. Estamos chegando. Se inscreve no canal, vai ter mais vídeo aí. Terminou. Galera, é isso aí. Esse aqui é o meu primeiro react. Para esse novo quadro do canal, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Então, deixa aqui nos comentários qual vídeo vocês querem que eu veja e reaja. O que for mais votado, o que for mais comentado, é o que eu vou fazer o próximo. Pedindo novamente para vocês se inscreverem aí no canal. Por favor, me dá uma força. Então, aproveita, vira aí o celular, ó. Inscrever-se, ativa o sininho, deixa seu like, deixa aí seu comentário também. Ultimamente, eu tenho visto bastante os comentários. Segunda força adicional. Dá um pulinho lá no Instagram. Tô precisando de uns seguidores no Instagram. É arroba reianderson silva lá, dá uma procurada. Eu tô tentando postar um pouco mais de conteúdo de moto. É isso aí. Não esquece de seguir e eu volto depois.